projeto de lei 822 de 2019, projeto de lei 1042 de 2019, projeto de lei 1211 de 2019, projeto de lei 1329 de 2019, projeto de lei 4059 de 2017, projeto de lei 984 de 2019. Consulto, deputado João Magalhães tem interesse em fazer a relatoria de algum desses projetos. Não havendo outro deputado que se manifesta, deputado Fernando Bacheco, com essa excelência, se manifesta pela relatoria de algum desses projetos, tem que estar presencialmente aqui, inclusive. Presidente, bom dia. Bom dia. Queria dizer que é um enorme prazer e honra estar. O áudio deu uma interrompida. Presidente, está me ouvindo agora? Agora, ouvindo com clareza. Melhorou até mais. Houve uma interrupção aqui no áudio. Mas olha só, eu estou à disposição da vossa excelência na presidência, precisando dos meus serviços. Eu estou disponível para atendê-lo e a comissão como for necessário, presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Bacheco. Mas como agora são projetos para ser relatados de imediato, inclusive vossa excelência estando em sistema remoto, vou fazer algo que não é muito do meu, da minha prática. Eu vou, então, diante da manifestação do deputado João Magalhães, eu vou atribuir a essa presidência mesmo a relatoria desses projetos que acabei de listar. Mas sabendo que outros projetos, eu gostaria de receber sempre a manifestação dos colegas, daqueles que tiverem interesse em relatar qualquer deles, eu me coloco à disposição para buscar dentro do razoável de atender aos colegas que se manifestarem nesse sentido. Então, e agradecendo também a disponibilidade dos dois deputados, vou suspender a presidência de reunião para aguardar a evolução do plenário, para viabilizar essa relatoria, a emitir os seus pareceres, ainda no prazo de convocação da presente reunião. Está suspensa a 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 reunião. E aí E aí E aí 325-2018 Projeto de lei 82-2019 Projeto de lei 822-2019 Projeto de lei 1042-2019 Projeto de lei 1211-2019 Projeto de lei 1329-2019 Projeto de lei 4059-2017 Projeto de lei 934-2019 Reitero a vocação Pela presidência Dos projetos de lei Já também Devidamente Distribuídos A todos Os projetos Cujo parecer É o seguinte Meus pareceres Contém a redação final Da matéria De acordo Com o aprovado Durante A tramitação Em discussão Parecer Deputado Magalhães Deputado Fernando Pacheco Não havendo Quem queira Sobre eles Manifestar Coloco Em votação O parecer Pela aprovação Dos projetos Deputado Fernando Pacheco Como vota É voto Pela aprovação Presidente Obrigado Deputado João Magalhães Como vota Voto sim Presidente O relator Voto Pela aprovação Três votos A favor Nenhum voto Contrário Os projetos Estão Aprovados Cumprida A finalidade Da reunião A presidência Agradece A presidência Os parlamentares Determina A lavratura Da ata E Foi não Não havendo Voto em contrário Não havendo Só para esclarecer Não havendo Voto em contrário Três votos A favor Não havendo Voto em contrário Os projetos Estão aprovados Determina A lavratura Da ata E está Encerrada A presente Reunião A lavratura A lavratura A lavratura A lavratura Obrigado.